Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, você aceita um conselho para que você possa ser feliz? então escute, você só pode sonhar com aquilo que você não tem, depois de reconhecer tudo aquilo que você possui, compreendeu isso? senão você fica triste, se você só sonhar com aquilo que você não tem, se você olhar e falar, eu não tenho isso, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo mas se você não reconhecer aquilo que você tem, isso entristece você, antes de você sonhar com aquilo que você não tem, reconheça aquilo que você possui dê uma olhada a tua volta, reconheça os teus valores, os teus valores como pessoa, a tua vida, reconheça o teu coração reconheça as pessoas, os teus amigos, aqueles que são fiéis a você, reconheça ainda que seja pouco, mas reconheça os teus bens, aquilo que você possui reconheça e seja grato, reconheça e seja grato, antes de sonhar alguma coisa, você procure detectar aquilo que realmente você possui e que nem sempre você percebe, às vezes nós não percebemos as pessoas que Deus colocou ao nosso lado são pessoas que estão ali para nos abençoar, são pessoas que estão ali para caminhar conosco, reconheça, seja grato, antes de sonhar tenha gratidão, Deus te abençoe e Deus te guarde